Às vezes o melhor networking é um trabalho bem feito. Daí pra frente é basicamente olho na tela, ouvido ligado nas caixinhas até o final do dia, quando a maioria desses mercados começa a fechar ali a partir das 5 da tarde. Hoje, né, em trade em si, qual que é a sua perspectiva sobre a presença feminina na área? Bem-vindos e bem-vindas ao Mindasset, o podcast da Itaú Asset. Eu sou a Clara, do time de comunicação, e nesse episódio eu conto com a presença da Marina Messeder, que faz parte do time de trading da Itaú Asset. E a ideia aqui hoje é que a gente explore mais sobre o dia-a-dia da Marina como trader, entendendo todo o dinamismo que envolve essa área, e também converse sobre carreira, as vivências e os desafios dela como mulher, que desenvolveu a sua carreira em áreas predominantemente masculinas. Então eu já tô super ansiosa pra gente começar esse papo, Marina, vamos lá. Seja super bem-vinda ao Mindasset. Oi, Clara, tudo ótimo. Tô muito feliz de estar aqui participando do Mindasset e bem animada pra gente bater esse papo. Legal, Marina. Então, bom, pra gente começar, eu queria que você contasse mais sobre a sua trajetória. Então, de onde você é, em que você se formou, e como é que foi o seu desenvolvimento de carreira até chegar à área de trading em si. Legal. Bom, eu me formei em administração pela UF, Universidade Federal Fluminense, lá em Niterói, no Rio, que foi onde eu nasci e morei a maior parte da minha vida. Eu fiz pós em Finanças e Mercado de Capitais lá na UF também. Depois eu fiz mestrado em Economia pelo IBMEC Rio. Eu fiz dois cursos de especialização na B3, um em Derivativos e outro em Gestão de Riscos. E alguns cursos de Linguagem de Programação ao longo do caminho. Eu comecei a minha carreira com 18 anos, trabalhando na tesouraria de uma empresa do setor financeiro, com atuação em seguros, previdência, capitalização e gestão de recursos. Lá eu fazia parte de fechamento e fluxo de caixa, contas a pagar e receber. Depois eu fui para uma administradora de fundo de investimento, trabalhar com o Portfolio Compliance, onde eu fazia basicamente a parte de enquadramento de carteiras e serviços fiduciários. Lá eu comecei a me aproximar um pouco mais do mundo da gestão de recursos. Então, entendendo um pouco a carteira de um fundo de investimento, os ativos que estão ali dentro, tendo um pouco mais de noção sobre as estratégias, como funciona a precificação, controle de risco, liquidez, restrição de investimento por causa de regulação ou política de investimento também. E aí, em 2017, surgiu o convite para vir para o Itaú. Foi quando eu me mudei para São Paulo. Inicialmente, eu vim para a área de Trade Surveillance, que é responsável pelo monitoramento de práticas abusivas e manipulação de mercado para as linhas de negócio do atacado, que são a tesouraria, a asset e a corretora. Eu acabei assumindo essa área um ano depois. E foi nesse momento que eu me aprofundei mais no universo de trading. Foi uma transição ali, estando um pouco mais perto da gestão. E aí, isso complementa agora com esse olhar sobre trading, porque a gente acaba olhando muito mais como que a gente está executando as nossas operações no mercado. E em abril do ano passado, eu tive a proposta para vir aqui para a mesa de trading, em renda variável, que foi uma mudança significativa de carreira, mas, ao mesmo tempo, um sonho antigo que eu achava já que, inclusive, nem ia mais conseguir realizar. Então, eu topei e tem sido enriquecedora. Em todas essas passagens, em algum momento, eu sempre tive um chapéu compartilhado em projetos, sendo responsável por criar e implementar soluções usando automatização, ou, em casos de projetos maiores, tocar isso com a área de tecnologia ou ciência de dados, dependendo do tipo de projeto. Legal. É legal que todas as experiências, elas acabam se conversando e nos moldando também, né, Marina? E entre nós, você sente falta do Rio ou não? Já se acostumou com São Paulo? Olha, essa é uma pergunta bem frequente. Eu acho que o Rio sempre vai ter um espaço especial no meu coração, por ter vivido a vida inteira lá, mas também por ser o lugar que é. Mas eu me acostumei muito bem aqui em São Paulo, estou adaptada já, já estou aí um pouco mais de cinco anos, e hoje eu gosto, sim, de morar aqui. A dúvida que todo mundo quer saber, né? Ah, legal. Show. E eu perguntei isso, né, porque sou paulista, mas realmente o Rio tem um espaço especial. Mas, Marina, quando a gente fala, né, da área de trading em si, né, inevitavelmente a gente imagina um dia-a-dia super dinâmico com muitas operações e mil e uma telas diferentes na sua frente, né? É isso mesmo? Como que é, na prática, o seu dia-a-dia? Olha, é bem por aí mesmo. Nosso dia começa cedo, na verdade, né, vendo como os mercados lá fora fecharam, se comportaram, lendo alguns relatórios sobre as empresas, sobre os setores, rodando algumas planilhas. Em seguida, a gente começa com os morning calls, né? A gente tem morning call com a nossa área aqui de economia, a gente tem morning calls também com as corretoras que a gente atende. E aí, às nove, abre o nosso mercado de derivativos aqui no Brasil. Às dez, abre o nosso mercado à vista. E às dez e meia, abre Estados Unidos e outros mercados, né? Daí pra frente, é basicamente olho na tela, ouvido ligado nas caixinhas, até o final do dia, quando a maioria desses mercados começa a fechar aí, a partir das cinco da tarde. A gente tem que ficar de olho nas ordens dos gestores, né, os portfolio managers, que vão chegando na tela pra gente executar. E a gente tem que ficar de olho no mercado. Então, são, de fato, quatro monitores ali. A gente fica com o IPC, que é um telefone, que a gente tem linhas diretas ali com as mesas das corretoras pra atender a gente. Então, a gente fica com 15 linhas ali penduradas simultaneamente. E muitas telas do terminal da Bloomberg aberto, com gráfico, dados, alertas. E tem também os chats da Bloomberg, com os gestores das mesas aqui que a gente atende e com todas as corretoras que a gente tem relacionamento hoje. E aí, eu acho que vale lembrar também que aqui na Asset a gente tem essa divisão das mesas de gestão e de trading, né? Então, esses gestores que a gente fala que a gente atende, os portfolio managers, são as mesas de gestão das famílias de fundos aqui da Asset, tanto pra nossa Asset no Brasil, quanto pras nossas Asset lá fora, que hoje a gente tem em Nova York e no Chile. Algumas mesas vão direto ao mercado por elas mesmas, mas as demais, elas usam a nossa estrutura pra executar operações aqui no Brasil e no mundo todo. E aí, depois que esses mercados fecham, basicamente a gente faz o batimento das operações, a gente rola alguns relatórios e dá uma repassada nos principais destaques do dia, de notícia, de acontecimento, de fluxo, de bloco, que faz parte do nosso job de monitoramento de mercado pra gente saber muito bem o que está acontecendo. Super legal. Nossa, é bastante movimento mesmo. Não dá pra ficar parada. E como é que a equipe de trading em si é estruturada? Vocês se dividem por mercado, classe ativo, região, ou nada disso, né? Todos os traders acabam vendo ali todos os tipos de operações sem nenhuma diferenciação. Como que é? É, então, a nossa área tem mudado bastante aí estruturalmente ao longo do último ano, né? Foi criada a figura do COO dentro da Asset e a estrutura de trading foi pra baixo desse guarda-chuva. Antes a gente tinha duas gerências, uma de renda fixa e uma de renda variável, que foram diluídas e agora é tudo uma coisa só que fica abaixo do taco, né? Respondendo pra ele. E a gente acabou incorporando também uma nova função que é a de trading relations, que toca a parte de prime broker, contratos e relacionamentos com os corretores, né? Nessa nova estrutura, a gente se organiza por mercado. Então, a gente tem uma célula, vamos dizer assim, de juros e moedas, uma de papel, uma de crédito e uma de renda variável, que é onde eu fico. Em renda variável, a gente é uma estrutura bem enxuta e colaborativa, então todo mundo faz de tudo, não tem segregação, assim, né? Mas, a princípio, a gente deixa pontos focais. São duas pessoas mais focadas em opções, duas pessoas mais focadas em equities e nos demais derivativos de renda variável, então, basicamente, índices e commodities, e duas pessoas pro mercado de balcão, então, aluguel e termo de ações, que também tem um chapéu de implementação, prestando serviços aí pra alguns gestores nossos, de boletagem, relatórios, controles, mas realmente não tem essa, assim, se um tá mais enrolado ou tá com mais coisa, o outro pega a ordem, a gente vai se falando durante o dia ali, conforme as ordens vão chegando, e a gente vai se organizando. Certo, tem que estar preparado a todo momento. E até pegando o gancho aqui, né, você tinha mencionado lá atrás a atuação em bolsas internacionais. Como você falou, né, o Taco, ele é head da nossa área de trading, ele já esteve aqui no Mindasset, né, em dois episódios, e falou mais sobre trading em si, aluguel de ações, então, vou deixar como dica pros nossos ouvintes, né, que perderam esses dois episódios da segunda temporada do Mindasset, de correrem lá pra ver, então, os episódios 4 e 5, mas lá, né, como o dia a dia é muito dinâmico, são muitos assuntos, né, mas a gente acabou não conseguindo explorar essa atuação offshore em si. Então, Marina, se você pudesse dar mais detalhes de como funciona a dinâmica dos mercados internacionais, né, quais são as diferenças pro mercado local, seria super legal aqui. Claro, a gente atua sim em mercados internacionais, né, então, é muito comum a gente operar Estados Unidos, obviamente, México, Chile, Londres, Ásia, enfim, alguns outros países, mas, basicamente, qualquer mercado offshore hoje que o gestor quiser operar e ele tiver mandato pra operar, a gente treita. Eu acho que estruturalmente, assim, do mercado internacional pro mercado local, não tem muita diferença do nosso, de qual é o nosso trabalho e de como é a dinâmica de mercado, tá? É basicamente a mesma estrutura, né, ali a linha central é mais ou menos a mesma, pontualmente vão ter algumas diferenças de regras operacionais na bolsa, como é que é formado o preço de fechamento, se é view up dos últimos minutos ou se tem leilão, quais são as regras do leilão, enfim, diferenças operacionais, basicamente. Algumas questões regulatórias, né, que podem ser diferentes. A liquidez do mercado, a amplitude de produtos em alguns mercados, por exemplo, na parte de commodities, a gama de derivativos que a gente já consegue acessar no mercado offshore, ela é bem maior do que os produtos que a gente tem aqui no mercado local e, comumente, ela tem mais liquidez. e eu acho que, assim, a principal diferença mais básica que a gente teria entre esses mercados é que a gente está acostumado aqui no Brasil a ter uma bolsa só, né, que é a B3. E lá fora, nos Estados Unidos, por exemplo, a gente tem várias bolsas. Então, tem a Nasda, que tem as bolsas do CME Group, que, na minha visão, acaba sendo uma consequência de ser um mercado maior, mais antigo e até mais maduro também. Legal, deu para ter um bom panorama aqui. Agora, Marina, eu queria entrar numa segunda etapa do nosso papo e puxar um assunto que eu, particularmente, tenho muito interesse. Então, eu queria ouvir, dentro da sua perspectiva, como é que foi trilhar toda a sua carreira em áreas predominantemente masculinas e quais foram os principais desafios que você se deparou nessa sua trajetória? É, de fato, isso foi aí um ambiente, uma circunstância, vamos dizer assim, que esteve presente desde o início da minha carreira. Seja pelo time que eu fazia a parte ou pelas áreas que eu interagia ali diretamente quando eu fazia meu trabalho. Olha, eu acho que os desafios que eu encontrei são os mesmos, provavelmente, que toda mulher passa ou já passou em algum momento do seu dia a dia, né? Então, posso citar aqui por alto aquele sentimento de que você precisa se provar, né? Mas uma coisa do tipo, você precisa se mostrar duas vezes melhor para ser considerado igual. Eu acho que você ser mais facilmente interrompido, atravessado numa discussão ou numa reunião, de infelizmente ter que conviver com piadas sexistas, piadas machistas. Acho que é falta de representatividade também, né? Muitas vezes a gente faz o exercício de olhar em volta, assim, numa sala de reunião e às vezes percebe que você é a única mulher na mesa. Mas eu acho que no meu caso, assim, o que mais me marcou foi que eu nunca fui muito o padrão de comportamento que a sociedade espera ou projeta para uma mulher, né? E as organizações são um reflexo da sociedade. Então, consequentemente, eu me vi em muitas situações sendo julgada por uma fala, uma postura, um comportamento que eu acredito que se fosse com um homem não aconteceria, né? Muito pelo contrário, eu acho que em algumas situações seriam até consideradas qualidades de um bom profissional. eu acho que é aquela coisa até meio clichê de falar, mas qualquer comportamento que foge um pouco desse estereótipo que o inconsciente coletivo cria, né? Se a mulher se posiciona de uma forma mais objetiva, mais assertiva, se ela não sorri tanto, se ela não tem um tom de voz mais suave, mais meigo, já viram comentários do tipo, ih, fulana tá nervosa, fulana é brava, ih, fulana está mal humorada, por aí vai, né? Eu acho que são estigmas que são menos frequentes de acontecer quando se trata de um homem. Não, sem dúvidas, né, Marina? Você colocou muito bem, né? São vivências e desafios que acho que permeiam aí, né, o nosso dia a dia como mulher, como mulher, principalmente, né, dentro de mercados, mercado financeiro, né, mercados mais historicamente, né, taxados como masculinos. e a gente sabe, né, ainda tem muito pela frente, mas dentro da sua trajetória, eu tenho certeza, né, que você conseguiu superar, né, muitos desses desafios que você mencionou. E aí, eu queria trazer a conversa pra esse ponto, né, como é que você superou esses desafios ou como que você lidou com eles, né, o que que te ajuda a lidar com eles no dia a dia e te ajudou em toda a sua trajetória? Olha, eu acho que, felizmente, eu tive uma criação dos meus pais que sempre me incentivou, assim, em tudo que eu quis fazer, sabe? Meu pai, até, recentemente, ele me contou uma história que eu acho que ilustra bem isso, assim, eu era criança e, na época, tinha as atividades extracurriculares lá da escola e me colocaram no balé, né, menina, vai, faz balé. E aí, eu cheguei pro meu pai e cismei que eu não queria fazer balé, que eu queria fazer judô. Meu pai falou, pois bem, foi na escola, falou, olha, minha filha, ela quer fazer judô. E aí, a escola virou e falou assim, ah, a gente não tem uma turma de meninas pro judô, mas se você quiser, ela pode fazer com os meninos. Meu pai falou, beleza, então ela vai fazer judô com os meninos. E eu acho que foi assim em toda a minha vida, em tudo que eu me propus a fazer, então, eu acho que isso me deu uma base que ajudou a eu ter muita segurança de saber e de acreditar que eu podia ser quem eu quisesse e que eu podia estar em qualquer lugar que eu quisesse, né? Mas eu acho que em cima disso, já na vida adulta e falando sobre uma perspectiva já mais técnica, eu acho que o que me ajudou muito foi sempre ter estudado muito. Eu acho que estudando muito você sabe no detalhe sobre o que você está falando. Eu particularmente sempre fui muito curiosa e motivada por conhecimento, então eu sempre me aprofundei muito nas coisas que eu fiz. e aí eu acho que um eventual preconceito ali de alguém que está sentado olhando para uma mulher e vai achar que, sei lá, porque a mulher sabe menos e tal, isso era quebrado porque a pessoa falava opa, peraí, essa mulher sabe o que ela está falando, né? Então eu acho que ter bastante base, conhecer muito do que você está fazendo, estudar bastante. E eu acho que numa perspectiva mais subjetiva, assim, foi aprender a lidar, né? Com essas circunstâncias do ambiente que não são exclusivas das organizações que a gente passa, ter consciência que isso é sistêmico e que as coisas demoram a mudar, né? Não mudam da noite para o dia. Toda mudança cultural é difícil, é trabalhosa, leva tempo. Então vem uma coisa também de você pensar em como você pode ser parte dessa mudança. Eu tento sempre no meu dia a dia conversar com as pessoas que estão do meu lado, fazer consciência, né? Sobre o tema, principalmente a partir de situações pontuais que acontecem, trazer uma outra perspectiva porque eu acho que isso ajuda a criar empatia, né? Hoje, inclusive, eu tenho o prazer de fazer parte do IELA, que é o grupo de afinidade e de equidade de gênero aqui do Banco de Atacado, onde a gente tenta fazer que essa estrada aí para as mulheres esteja livre e bem empavimentada para elas terem um caminho mais tranquilo, né? Então são iniciativas desde a conscientização geral sobre o tema, treinamentos técnicos para grupos de mulheres, eventos de networking, ajuda para identificar candidatos às mulheres, programas de mentoring e por aí vai. Eu acho também que ao longo dessa estrada outra coisa que foi essencial para me ajudar foi poder ter contado aí com orientação de pessoas mais experientes que eu admirava, assim, que de alguma forma eu me espelhava, né? Pessoas que se colocaram ali disponíveis para conversar sobre carreira, desafios, dar conselho, orientar. E isso foi sempre uma experiência, assim, muito proveitosa. Excelente, Marina. Acho que são iniciativas muito válidas, né? E super importantes aqui para a gente se fortalecer, né? Enquanto grupo aqui, né? E conseguir, como você falou, né? Quebrar cada vez mais esses padrões e estereótipos, né? Que são colocados e que acabam colocando a gente em caixas que não necessariamente a gente cabe. então só da gente falar sobre isso, né? E trazer ali mais aliados em si, né? Para a causa e para essa luta acho que já vale a pena com certeza. E hoje, né? Em trade em si, qual que é a sua perspectiva sobre a presença feminina na área? É, eu acho que na área de trading como de uma forma geral no mercado a presença feminina infelizmente ela ainda é pequena, né? Especialmente se você for olhar para cargos de liderança mas eu vejo assim um movimento começando ou tomando força de empresas se comprometendo de fato com a diversidade e com muitos programas legais assim para conscientizar as pessoas sobre equidade de gênero e para incentivar e preparar essas mulheres para ocupar esses lugares também, sabe? O próprio Itaú recentemente assinou seus compromissos de diversidade definiu objetivos de taxas de ocupação de mulheres e negros em cargos de liderança isso é muito legal são iniciativas que a gente precisa para de fato mudar o cenário mudar o jogo, sabe? Aqui na nossa área de trading particularmente em renda variável eu sou a única mulher mas no resto da equipe eu fico muito feliz de poder falar que temos outras cinco mulheres uma em papel duas em crédito e outras duas em trading relations Excelente, Marina e é interessante porque dentro da sua trajetória você mencionou algumas transições de carreira e eu imagino que especialmente a transição para a área de trading tenha sido um passo bem importante certo? Então, como é que foi o seu processo para tomar essa decisão? Foi um passo bem importante sim, Clara eu acho que eu costumo brincar assim que ao longo da minha carreira eu fui cada vez mais me aproximando ali da gestão e do trading até o momento que eu pulei o muro e vi para o lado de cá eu lembro que a minha primeira reação quando falaram que tinha surgido o meu nome para essa vaga em trading foi pensar eu? olhar assim e falar eu? aquela famosa síndrome do impostor e essa transição foi até curiosa porque trabalhar na mesa de operações era um sonho antigo que eu tinha quando eu era nova antes de começar a faculdade mas a gente começa muito novo eu entrei na faculdade com 17 anos comecei a trabalhar com 18 e na prática a gente não sabe muito bem como as áreas das empresas se organizam qual que é a melhor trilha para você seguir para chegar enfim na área que você quer na cadeira que você quer então eu meio que fui escolhendo ali dentre as oportunidades que apareceram as que mais se aproximavam dos assuntos que eu gostava então depois de alguns anos já trabalhando em outra coisa ainda que com alguma relação ali com o universo de trading bateu aquela insegurança tipo pô será que eu vou dar conta será que vai dar certo aí eu conversei assim com algumas pessoas aqui dentro do banco que eu já tinha uma abertura que eu já tinha uma relação elas me incentivaram a beça assim falaram que tinha tudo a ver comigo e eu acho que aquilo me deu um ânimo assim que eu precisava para passar por cima daquele medo inicial sabe e eu acho que eu pensei assim também tipo eu acho que se não for agora não vai ser mais então vambora e agora estou aqui falando com vocês perfeito muito do vai vai com medo mesmo e no final a gente vê que realmente a gente estava preparada ou se prepara no processo tem que tentar com certeza e agora está super legal o nosso papo mas eu queria já partir para o encerramento dele mas antes eu queria perguntar para você quais são as dicas que você daria para as mulheres que querem seguir ou já estão seguindo carreira dentro do mercado financeiro então nessa perspectiva o que você considera mais importante para elas construírem uma carreira de sucesso olha eu acho que sem querer bater na mesma tecla mas estudar eu acho que estudar se aprofundar dominar as coisas que você faz que aí você vai estar preparada para quando as oportunidades surgirem e não o contrário você surgir uma oportunidade e você ainda tem que correr atrás de alguma coisa e tal e eu acho que sempre dar o seu melhor nas coisas que você se propõe a fazer eu acho que às vezes o melhor networking é um trabalho bem feito então às vezes você acaba estudando com alguém ou trabalhando com alguém e as pessoas percebem essa qualidade em você e isso pode virar uma oportunidade no futuro que as pessoas podem lembrar de você falar pô aquela menina trabalhava bem não sei o que sabia bastante disso daquilo então acho que isso é um ponto que eu julgo relevante particularmente no meu caso também o conhecimento sobre tecnologia e as habilidades de programação me ajudaram bastante ao longo do caminho e eu acho que muitas vezes isso é uma vantagem competitiva então acho que é algo que vale a pena investir e falando da parte mais comportamental eu acho que eu deixaria três mensagens principais primeiro sempre tenha opiniões e não tenha medo de expressar elas tudo tem um tom e um momento mas assim nunca deixe de se posicionar segundo não se deixe intimidar a gente pode estar onde a gente quiser todo lugar é lugar de mulher e por último para fechar eu acho que é aquele famoso se tiver com medo vai com medo mesmo porque do chão não passa perfeito bom Marina eu quero agradecer muito a sua participação no Mind Asset super obrigada por dividir a sua trajetória a sua visão e por trazer dicas tão relevantes e valiosas aqui a gente conseguiu explorar o dia a dia da área de trading a sua carreira todos os seus desafios então foi super rico e super especial muito obrigada por dividir isso com a gente imagina Clara eu que agradeço mais uma vez obrigada pelo convite foi realmente um prazer estar aqui conversando com vocês legal Marina foi super inspirador eu tenho certeza que muitas mulheres se identificaram com tudo que você trouxe então mais uma vez agradeço muito bom então hoje o Mind Asset fica por aqui e para você nosso ouvinte fica também o convite para se conectar com a Itaú Asset nas nossas outras redes sociais e acessar todos os nossos conteúdos diários um abraço e até a próxima E aí oi e aí Legenda Adriana Zanotto